Ele abriu mão de sua glória Sambrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino Um macaco, um topo divino Ele me deu um sangue, cajado e pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o ir Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Novas sandálias e disse Vai E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no caos E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças E eu afundei meus barcos no caos Pra onde eu irei Pra onde eu irei Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna 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 Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas e lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas Meu perdão é completo Meu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Meu perdão é completo Meu perdão é completo Ele sara a minha alma Bem-e-sar-a-me-alma